Bora, porcão, manda uma da BOOM aí. Alivinha. Manda uma da BOOM aí, porcão. Vixe, velho, aqui. Cara, calma aí que eu tava terminando de configurar minhas coisas, não consegui nem aquecer, velho. Ó, meu Deus. Cara, na BOOM a gente gostava de fazer dois pistols. Um era exec B, com calma. Legal. Essa já não dá. Por quê? Exec B, como eu sei, eu sei uma smoke. E a outra... Nossa. Já vamos começar de ter... Ah, o BT tá away, velho. Caramba, velho. Que loucura. Já vi que vai ser o pai de dois versus o peso de dois, velho. Nossa, velho. Ó os caras. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, é brincadeira, cara. É brincadeira. Olha como já começa. Aí, ó. Vê se pode o negócio desse apocão. Depois fala que é muito criticado, velho. É foda, cara. A gente fala... Vamos falar que só faltou... Galera, galera. Fazendo um vídeo pro YouTube. É um experimento social. Legal. Quanto tempo você demora pra ser criticado aqui. O vídeo acabou, viu, Gal? Você infelizmente nem começou. Nem começou aqui, galera. No fim do vídeo aí, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal aí. É um short. É um short, né? É um short. Ó, eu smokei CT só pra trollar e a gente sai correndo ar. Já sai correndo. Já sai correndo. Já fechei. Fiz o fake. Vai ter areia, acho. Vai pela areia. Tem, tem, tem. Tapete. Tapete. Areia. Tapete. Areia e tapete. Nem é meu, tá? Tem um cara vivo na areia ainda. No meio do Nib. Xuxa, Xuxa, Xuxa. Minha. Cara, tá bem no meio do bomba esse T4. Valeu, 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 valeu. A gente botou na roda ali. Tropa o Maká, Guinness? Tropa. Você nem tem pra comprar, cara, olha aí. Tropa o Galil, quer? Ó, vou jogar aqui pra B, hein? Ah, eu domino com tu, domino com tu. Vambora, BT, tô na tua retaguarda. Tu apaga meu fogo aqui? Apaga. Tem um na esquerda e um na direita. Vamos fazer o que a gente fez no Cristo agora? Matei, é... Tá lá embaixo, quer passar? Matou esse... 2B, 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 2B. Que caixa esse cara, tem ninguém no bomba. Nossa, e 2B. Nossa, que entregada. Que entregada. Que entregada. Plantou. Olha, o Apok e o Aguinness. Beleza, eram os 2 da B. Vindo meio, vindo meio. Pronto. Cruzadinho, comunica, Apokão. Tá, eu tô... Você mira a Xuxa, tá, Aguinness? Eu miro a Smoke. Dá uns strafes e me avisa se você vê. Cuidado do tapete, Aguinness, pelo tempo que ele fez barulho. Ah, velho. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Ó, vamo entrar, vamo entrar. Flashback out. Passou smoke lá. Escuro, 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 escuro. Hum... Nossa. Peguei, tapete. É isso, beleza. É o Tom. Agora o Mask vai tá pra... Tem o na B. Tem o na B. Tem o na B. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou quebrar e a gente mata ele, tá? Tá, é o que tá. Vamos chamar atenção aqui que o Liman tá passando. Calma, o Liman tá passando. Calma, o Liman tá passando. Quer voltar ali? Mas o que que a gente quer fazer? Eu não sei o que que eu faço aqui. Desmoca aqui, vamos pro Bomb. Desmoca aqui, vamos pro Bomb. Ficou errado. Ficou errado. A areia morreu. Bomb, bomb, bomb. Beleza. Boa, galera. Beleza. Vamo, vamo, vamo. Boa. A gente precisa fazer quatro pontos e a gente ganha, velho. Beleza. Beleza. Bela passada de Bomb, cara. É isso que eu tô falando. Individualidade, velho. Peguei tapete. Tem um Nip. Isso, Gal. Tá dando aula, hein. Smocar o B. Peguei Nip. Beleza, Guinness. Beleza. Bomb. Bomb, cozeira. Dá C4, dá C4 Azul, se quiser. Dá cozeira, hein. Tá bom. Beleza, beleza. Linda, Gal. É. Porra, cara. Ah, eu fui caçar. Fui caçar. Pressão, pressão, pressão. Os caras não tão tão bem de grana assim, não. Tá aqui, tá aqui. Banana, saindo da banana. Foi pro meio. Foi pro meio. Alguém errou tiro nele. É o cara do Tik Tok, cuidado. Alguém errou tiro nele. Tem imagens. Tem imagens. Sumiu. Sumiu da minha câmera. Ah. Tem imagens. Boa, galera. Cuidado com a nossa. Tentei passar. Logo não consegui. Beleza, BT. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Ele joga. É nóis, hein, Liba. Pegadave aí. Tá demorando esse CT. Eu acho que não vem mais não, né. É três banana lá. Pera aí. Tomou o HS. Ó, vou flechar a patrulha minha. Tá. Passou a piscina? Não, né? Pode ter passado. Não, não passou. Tira cara, tira cara, tira cara. Tira cara, tira cara. Tira cara, tira cara. Ah, cortou, cortou. Temos imagens. Tira cara. Tira cara, tira cara, al refente. Tira cara, al refente. Ai, por isso que saias para cá? Diminhar. Com ele ainda não está no texto, partiu. Tem uma vez que se encurraia, tatedra, com ele. Taçou, ela misturou. Acho que sou minhas, sei as minhas,osas e disc droplets. Ah, Visual,ld, e põe putéu. Calma, galera, 6x4. Que bonito. Pô, perdemos o eco, velho. Vocês falaram calma, que eu tomaram outro tempo. É, ó, pressão. Aqui é pressão. Curjado na pressão, Liminha. Tomou, tomou, tomou. Pelo Liminha, hein? Vamos vingar o que fizeram com ele, velho. Adultos, hein, tão guardando. Eles querem muito, velho. Liminha, o que que aconteceu aí com o mole pergunte, velho? Cara, o fio do mouse enroscou o do mousepad, pô. Caramba, velho. Caralho, foi uma cena. Por um momento achei que tu tinha desistido, tu falou. O tio Toei desistiu. Vai de dois, apô, com esse cara não vem jogar a Toei. Ele vem... Ó, banana. Piscina. Opa, balinha. Vamos lá. Legal, Bocão, legal. Meio. Eles tão meio pro Xuxa. Entraram, entraram, Xuxa. Xuxa, Xuxa. Tomei vários tiros já. E aí, meu âncora? Aqui, né? Tem âncora, né? Beleza, beleza. Outro tomou tiro. Tem defuse na areia. Caralho, Liminha. Meu Deus do céu, Liminha. Vai, que é bom, a gasona. Relaxa, relaxa. Relaxa. Vai dar tudo certo pra você. Você, 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 você. Tem meio, ó. Não tô olhando o tapete. O tapete é meu, senhor. O tapete é meu. Bora, Guinello. 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 Dá neles, dá neles, dá neles. P4 aqui comigo. Base. Não vou gastar bomba à toa, não. Tá ligado? Trata do tapete. É a dominada da B. É a dominada da B. Pega, gente. Fica essa tecla aí, Guinello. Ai, dois na banana, dois, dois na árvore agora. Nossa, jogadinha. Pode ir lá que você faz melhor. É jogadinha. Vamos arriscar, não, BT tá lá de boa, BT tá lá de boa, fica aqui comigo. Eu vou olhar a areia 2 aqui, a pouco. Tô bomzinho, tô bomzinho, sabe que eu tô aqui. Tio já tomou tiro também. Morro tudo minhado aí. Nossa. Vai fazer ele. Nossa. Então pro meio Nip, tá? Dois, 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 dois Nip. Beleza, tomou, tem mais um, mais um. Volsa, Guinello. Eu matei o outro, Cipá. Matei o meio. A bomba é nossa. Um tapete é o último, vamos lá. Tá. Vamos lá. A bomba é nossa. No teu tiro eu apareço aí. Tá. Legal, BT. BT não quer resenha. Boa, que beleza. BT não quer resenha. Bomba, tapete. Beleza, porcão. Fiz cagada, velho. Achei que ia dar tempo de eu molotovar. Boa. Xuxa, xuxa, xuxa. Rato, Gal, rato. Mira, tem um. Você ganhou. Ai. Tava com 10 de life o outro. Tá aqui, vai, mana. Relaxa, Gal. Deixa eu ver em BT ali, minha. Ai, tapete, pinei, velho. Um tava na B aqui. Ai, banana voltou. Eu acho que o nosso vai ter nenhum tiro. É, tá com a B, tá com a B. O outro vai chegar na B aqui. Tá com a areia, tá com a areia. Tá. Nossa, o cara não me vê ali. Achei uma posição no... Tudo sob controle. É o homem. Só escuta. Ó, vai morrer. Ué. Boquizinho, vai indo. Vai indo. Para não. Para não. Para não. Para não. Para não. Areia, areia, areia. Boa, BT. Que coach, hein, BT. Fala dele. Caramba, aí. Que beleza, velho. Que beleza. Ó. Boa. 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 Boa.